Minha ordem da maçarela, na toda a poesia, nos aguardem a padrera, no meu março. Minha ordem da maçarela, no terreiro a meditura, em cultura e valendo a fé. Minha namorada, eu sou, 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 eu sou. Minha ordem da maçarela, no meu março, eu sou, 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 eu A liberdade é pra todos nós, não tem censura pra acabar com a sua voz. Deixa-nos viver, nasce uma estrela popular, na moralidade, a ciência de grana. Seu inimigo, na sua luta, na sua luta, na sua luta, na sua luta. Porque a devoção, na sua espada, na sua divisão, na verdade, a disputa. Não Dou Quintena Pinera, Duada Boa Tela da Secretância. Deixa-nos viver, nasce uma estrela video sint urbana, na sua luta, na sua luta, na sua luta. Deixa-nos viver, nasce uma estrela video sint urbana, na sua luta, na sua UE.